É sensacional Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Vem deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede mais Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Vem deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede mais Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações, o rei dos paredões É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela, pulsa Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede mais Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Vem deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede mais Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Vem deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede mais Ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho o neném Ela não tá matando e nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Bastou a hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta só uma hora de serviço Que você vai entender Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Bastou a hora de serviço Que você vai me entender É bem, é bem, é bem, é bem A música das vantejadas do Brasil Sucesso do Lino Milional A de Arteiro vai trabalhar Cavalo selado com luvas, bora Balança, curral, minha vez é agora Fora a batisteira, me entregue esse rabo Na marca do carro, quero ver o boi deitado Cavalo selado com luvas, bora Balança, curral, minha vez é agora Fora a batisteira, me entregue esse rabo Na marca do carro, quero ver O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé Onde tem bolão autonome, vaqueja meu autonome Dançando pras aqueirinhas no meio do desmantelho Onde tem bolão autonome, vaqueja meu autonome Dançando pras aqueirinhas no meio do desmantelho O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações, o rei dos paredões O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé Onde tem bolão autonome, vaqueja meu autonome Dançando pras aqueirinhas no meio do desmantelho Onde tem forró autonome, vaqueja meu autonome Dançando pras aqueirinhas no meio do desmantelho O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé Cheguei no cabaré Tá cheio de mulher Loira, ruiva ou morena Do jeito que a gente quer O ar da praia, aceita até o fiado Traz um litro de cana, tira gosto de meu cigarro Cincoitão do quarto, do jeito pra ela Cincoitão do quarto, do jeito pra ela O cabaré é bom na mulher O cabaré é bom na mulher Cincoitão do quarto, do jeito pra ela Cincoitão do quarto, do jeito pra ela O cabaré é bom na mulher Mais um show com a qualidade Dei, dei vinho gravações Dei vinho gravações O rei dos paredões Cheguei no cabaré Tá cheio de mulher Loira, ruiva ou morena Do jeito que a gente quer O ar da praia, aceita até o fiado Traz um litro de cana, tira gosto de meu cigarro Cincoitão do quarto, do jeito pra ela Cincoitão do quarto, do jeito pra ela O cavaleiro é bom da mulher O cavaleiro é bom da mulher Cinquentão do quarto, tudo dentro pra ela O cavaleiro é bom da mulher O cavaleiro é bom da mulher Isso aqui é tudo o milionário O melhor forró de vaquejada do Brasil E onde tem forró é todo o mês Foi no detalhe De briga em briga Nem vem falar que foi falta de tentativa Não sou covarde Isso é mentira Baixa essa voz que eu odeio baixaria Tô indo embora e dessa vez sem volta Mas se quiser me convencer A hora é agora Pega esse ódio, essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra o que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Quando você fez Pra me prender Pega esse ódio, essa fúria Pega esse ódio, essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra o que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Quando você fez Pra me prender Não sou covarde Isso é mentira Isso é mentira Baixa essa voz que eu odeio baixaria Tô indo embora e dessa vez sem volta Mas se quiser me convencer Mas se quiser me convencer A hora é agora Pega esse ódio, essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra o que eu tô perdendo Mostra o que eu tô perdendo Mostra o que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Quando você fez Pra me prender Pega esse ódio, essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra o que eu tô perdendo Mostra o que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Quando você fez Pra me prender Música 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 Onde chama de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Eu sou eu Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo Onde tem forró, eu tô no meio Onde tem vaquejado, eu tô no meio É o vaqueiro, tudo melhorar Joguei fora fatos de nós dois É viver você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Filho que o tempo não passou Busque em outros olhos, eu sei Fotos do que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as suas mãos e pensamentos Guardo copias do seu beijo e solidão Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as suas mãos e pensamentos Guardo copias do seu beijo e solidão Joguei fora fatos de nós dois É viver você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Filho que o tempo não me faz bem Filho que o tempo não passou Busque em outros olhos e você Filho que o tempo não me faz bem Fotos do que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as suas mãos e pensamentos Guardo copias do seu beijo e solidão Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as suas mãos e pensamentos Guardo copias do seu beijo e solidão E aí É tudo melhorar Renome da cachaça caranhejo Renome da cachaça caranhejo